Lava na vassoura Como é que é? Você fica aí com espuminha, com dó da coisa aí ó E ó Olha como é que pião lava carro Lava com carro E lava o porteiro na roça aí Com a frente do carro ali, está tudo sofrido Olha os pedaços, está caindo Olha os pedaços, está até caindo um pedaço Olha o que é que lava Tem esse bem gente Olha no vidro, no vidro é espuma não é não? Nada dura para sempre O vidro não é espuma não é não? Olha o vidro da vassoura Isso não é espuma Vassoura de pião para não estragar Olha Olha no vidro tudo aí, 500 real Aí o cara doer Está caindo uns pedaços mesmo